Sabe uma parada assustadora, mano, que tem nas redes sociais? Tipo assim, um cara agora acabou de curtir simplesmente todas as minhas fotos do Instagram. Sim, sim. Caralho, mano. E aí, tipo, você aperta aqui na notificação e vai arrastando, só tem o cara contigo. É o mesmo cargo de todas as fotos. Mano, eu sinto que eu vou abrir a porta do meu banheiro, o cara vai estar lá. É verdade. Não, outro dia eu vi, né, tipo... Outro dia apareceu ali a notificação, né, de que tinha me marcado, eu fui ver o que era. Quando eu abriu, era um sorteio para uma CG, uma moto daquela de fotografia. Caralho, imagina o Cross, dois metros de altura na CG. Porra, a Mari fica latindo, né, velho? É um pelotipo. É o Bowser, tá ligado? Cara, ô, Didi, então, um centímetro a mais do seu pau, não ia ser a diferença. Oi, oi, o Bruno tá querendo me atirar. Sinceramente, de oito para nove, não faz tanto diferença. É isso que eu ia falar, caralho. Ah, já tô atirando aí, ó. Tá valendo aí, cês tão dando mole aí, ó, falando de pinto, porra. Tá valendo, não, tá valendo não, tá valendo não. Não, não, eu tava parado, família. Não, a gente tava falando de centímetro de pau aqui, o caralho. Tá parado, é importante. Tá bom mesmo. Caralho, relaxa. Com barco, com barco. Valendo agora, hein. Tá valendo? Aê. E aí. E aí. E aí. E tava no prepare, e ele mandou esse pau. Mata o Bruno, mata o Bruno, mata o Bruno. Mata o Bruno, mata o Bruno. Mata o Bruno, mata o Bruno. Sou inocente. Puta que pariu. O David Jones é um Doritos. Mata o Senhor, irmão. Beleza. Eu acho que é o Sonho. Oi. Tira, time, time, time. Caralho, caralho. Quem atirou aqui? Não foi eu, velho. Não foi eu. Me tirou. Eu não atirei, Croiz. Foi o Croiz. Aí, ó. Tão me atirando lá de trás, velho. Não, essa aqui. Não, Bruno. Eu tô sem vida pro cavato me trasf... Eu não te atirei, filha da puta! Não, mas já pode ter atirando à toa, porra. Eu não... Ah, eu não atirei, não, Caio. Eu não atirei. Dorito, Dorito, como assim tu? É o Dharma. Mata o Dharma, não, velho. O Dharma, o Dharma, o Dharma. Achou o seu ambiente natural ou o Arma-X? E o Doritos é o MAPO. O Arma-X. É o MAPO. 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 É o Sun. Ah, não é o Doritos. Talvez não é o Doritos. Então é o Sun. Então é o Sun. É o Sun. É o Kroos também. É o Kroos também. Pode ser o Kroos também. Não importa que eu não viro. Mata o Sun. Pode ser o Kroos, pode ser o Sun, pode ser o Didi, pode ser todo mundo. Vocês nem me viram, Caio. É o Sun. É o Sun. É o Sun. Pode matar o Sun. Pode matar o Sun. É o Kroos, cara. É o Kroos. É você e o Kroos. Então é o Sun. Mas é você. Não fica perto de mim, não. É o Kroos. É o Sun, é o Sun. É o Sun, é o Sun. É, cara, eu sou o verdinho, sou o verdinho, sou o verdinho. Então fica perto, o verdinho é o Kroos, hein. O Caio vai te usar, hein. O verdinho demais mata, hein, Caio. Toma cuidado. Não mata nada. Nem mata, nem mata. Mata, rapaz. O Arma-X achou o habitat natural dele lá. Tá usando todos os ensinamentos do COD. É, isso mesmo. Tá estrepando, estrepando, tá estrepando. Ó, cuidado. Tô aqui de boa, hein. Tô com o Kroos. Tô com o Kroos. Tô de boa, tô com vocês. Ó, sem querer caguetar. Cofre. Mas tá morto, né? Então deixa quieto. Cala a boca, ô. Tá machinho, tá machinho. Cofre. Eu espirrei, velho. Tá fazendo o meu canal aí, velho. Que porra é aquilo ali, velho? Que porra é aquilo ali, velho? Eu tô avisando que sou eu, galera. Não, sempre possível ter o Sun. Sempre possível ter o Sun. Tá foda assim. Porque eu sou eu. Tem que querer, tem que querer. Tem que querer, tem que querer. É o Kroos. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Não, eu tô embaixo, rapaz. Que é o Kroos. O Kroos tá aqui embaixo, pô. Eu tô embaixo, rapaz. O Kroos tá aqui, pô. Nem fudendo, velho. É ele mesmo, matei. Nem fudendo, velho. Nem fudendo, velho. Nem fudendo. É muito sujo, velho. É o Kroos. É o Kroos. É o Kroos. É o Kroos. Né, esse é o Kroos. Pô, vem. Ai, esse é o Kroos. É o Kroos. Esse é o Kroos. É, fudendo. É o Kroos agora. Não... Que porra, velho! Ué, mas a X brotou do Lissa tirando no cross, foi muito engraçado, velho. Pelo que eu era planalda, velho. Caralho, essa é uma parada mais ridícula que eu já vi na vida, velho. Eu não vi, cara, eu queria ter... Ah, caralho, velho. Eu tô sem ar, mano. Eu tô sem ar. Eu tô sem ar, velho. Tá cagando, sujeito? Tá cagando? Eu tô cagando mesmo! Ih, tá cego, ó. Acabou a minha bala! Ai! Acabou a minha também! Chegou o outro, chegou o outro. Ih, tá acabou. Voltou primeiro, cagão? Eu vou chamar tudo. Vai, cara, vai trocar ideiazinha aqui. Tá esquentando, tá esquentando. Ih, rapaz. Tô chegando, tô chegando. Tu não foi cagar de novo, né? Toma! Ah! Boa! Ele, caralho, tá frio! O Duke chegou e caiu de novo! O que que aconteceu? Ele entrou dentro da lixeira, ficou abaixado, o coração só meteu a cabecinha pra fora, uma parada mais ridícula do mundo! E ele atirava e não acertava nenhum tiro em mim, tá ligado? Sou detetive, hein? Tô mudando a skin, cara. Tô mudando a skin, cara. Tô mudando a skin, caralho. A gente não mudou a skin, né? Se tá com o papinho aí esquisito, pega a Golden Gun. Tá na minha mão, tá na minha mão. Vem pegar! Cassino Royale, Cassino Royale, Cassino Royale. Vem cá, ô Caio! Tô no poker, tô no poker? Não, aqui fora, Caio, na fonte, vem cá! Vem na praça, vem na praça! Vem na praça! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Meu Deus do céu, velho! Tá aqui, Caio, vem cá, ó! Tá acabando a estamina aqui! Ó, pega aqui, ó! Aqui, ó, 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 ó! Tá aí, ó! Onde é o chafariz? Onde é o chafariz? O Caio vai atirar no Bruno! O Caio, Caio! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza! Eu também não! Aí, não tem ninguém de máscara aí, hein! Tem ninguém de máscara! Vai ter alguém aqui de mau caráter! Ó! Cadê a Golden Gun? Não lhe interessa! Não lhe interessa! É o Máxis! É o Son, hein? Era o Máxis, era o Máxis! Era o Máxis, era o TR! Por que o D.A. me matou, mano? Por que o D.A. me matou, mano? Mas eu matava sim! Caralho, tomaram um tirambaço, mano! Bruno, Bruno! Vem cá, vem cá, vem cá! Pô, os cara executaram muito rápido aí! Tem alguma coisa errada aqui! Aí, ó! Quero saber se alguém pega essa referência aqui, Bruno! Olha só, olha só, olha só! Tchau, 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 tchau! Hã? O que que é isso? É uma música! Uma música? Ah, as mãos mudaram! Beleza! Calma, calma, calma! Oi! Tô aqui! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Aonde? Tu passou por mim, cara? Volta, volta, volta! Tá bom! Ah, não! Cê não tá aí! Cê não tá aí, não! Cê não tá aí, não! Ó, cuidado com o Zero Assassino! Ele vai me matar, gente! Fala! Cê não tá aí, mano! A نے... Por que que eu quero usar miér head, mano? Nem fudendo cross! Eu ganhei sem fazer nada, véi! Alguém pegou a miér head e usou, velho! Pera, eu vou fazer helps pra clear! Ué, pera! O que 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 aconteceu agora, gente? O Zeroblade... Ai, acalá! Calma aí! Calma aí! Calma aí! E eu sou o herói, tá? E eu sou a ninja. É um profilão. Nem fudendo, velho. O oposto zero matar todo mundo, como que é o herói? O herói, o herói, o herói. O mal venceu como é que todo mundo fica pianista. Eu venceu. Eu venceu com o manda vale, hein? Eu sou o herói, amigo. É o jeito que eu rame. Buru, buru, buru. É, tá me atirando aqui, me atirando aqui. É o Didi, é o Didi, é o Didi, é o Didi. Cercado que é o Didi. 100% do bicho, 100% do bicho. Meu Deus, eu acertei, cara. Derrotinho, é o Didi, é o Didi. Caralho, o Didi, é o Didi. Essa porra de uma moto, hein? É o Didi, é o Didi, é o Didi. Só morreu o Didi, hein? É pra matar o Bruno ou não? Não, cara. Ih, olha a conversinha do Dava. Vocês vão cair nessa, sério? Eu não sei, eu não sei. Mata o Dava, hein? Pode matar, que negócio é esse? Vai matar o delegado? Não, não, não. Não, não, não. Cheguei, cheguei, Bruno. Cheguei, Bruno. Deixa eu me explicar a foda. Vai tirar daqui! Vai tirar daqui! Vai matar a quantidade ali, da fina. Oh! Eita, mataram o Marabundo aqui na minha frente, Berg. Minha Nossa Senhora. Caraca, o Bruno tem a cabeça torta. Não consegue, né? Não consegue, né? Meu Deus do céu, tem nada de matar aqui, Berg. Não, eu tô escondido porque... Mas não sou eu, não. Uma gaguejada é que o bicho pegou. Eu dou uma gaguejadinha, desculpa. Foi mesmo. Gaguejou! Foi sem querer, foi sem querer. Foi só gaguejadinha só. Oh, sem talento tá aqui, hein? Oh! Tão me tacando granada aqui, velho. Não, não. Atiraram em mim, pipipi, pipo, pipo, pipo. Ah, brincadeira esse maluco. Primeiro que ele acusa é o... É... Ai, caralho. Zero. Vai, Bernal. Acho que eu já sei que é, Bernal. Ih, dá pra abrir os banheiros, mano. Oh, o lobinho, o lobinho, o lobinho, o lobinho. É o lobinho aí embaixo olhando pra mim. Zero, vem aqui, vem aqui, zero. Vem aqui, vem aqui. Vai daqui, zero. Vai, zero, vai, zero. Vou atirar, hein? Vem aqui, zero. Vem zero aqui, rapidão. Eu não sou... Aqui é onde? Aqui, aqui, aqui. Vem cá, vem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô... sei lá onde você tá. O zero tá parecendo o Dava antes de cortar o cabelo. Dei um tirinho só, só pra matar o salve, cara. Caralho, é o Bruno, cara. Meu Deus! Me atirou o Bruno, Guilherme Primeiro. Cê é louco, cara. Cê é polícia. Eu sou inocente, cara. Eu sou inocente, cara. Porra, eu não tenho créditos, mané. Quero comprar o Sandro daqui. Oh, 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 zero. Caralho. Ai! É o zero! Ainda bem que eu já morri. Eita! Ih, rapaz! Ih! Ih, rapaz! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Acho que não, hein! Mano, eu fui lá no meio da... O cheio dava pro cantinho e ninguém viu. O cara do jogo inteiro achei que ele me matou lá, mano. Caralho! Caralho! Foi sem querer, irmã. Eu empolguei.